Há três meses, Rian começou a praticar canoagem. O menino de 12 anos se apaixonou pela atividade e não consegue mais imaginar a vida sem o esporte. Pretendo continuar, chegar um dia aí, vamos competir, vamos ganhar. Rian é uma das crianças carentes atendidas pelo educandário Anália Franco, que participam da Escolinha de Canoa Havaiana do projeto Nainoa Solidária em Santos. O principal objetivo do nosso projeto é passar a sociabilidade, o convívio, a prática esportiva, o convívio com o meio ambiente, com a natureza, demonstrar para essas crianças o trabalho em equipe, o trabalho em grupo. O psicólogo do educandário garante que a atividade traz benefícios para as crianças que vivem em regime de creche ou abrigo. A gente tem notado um crescimento e um desenvolvimento deles maior, um pouco também na redução da ansiedade deles, e isso tem contribuído muito. O que mudou na sua vida depois que você começou a praticar o esporte? Ah, comecei a ter mais força, mais agilidade, gostar mais, me empenhar mais, me dedicar mais. O projeto, criado há três anos, é desenvolvido por profissionais voluntários. A gente tem diversos profissionais, não só esportistas, mas diversas áreas que vêm na canoagem um momento de prazer. Trazer isso daí também para as outras entidades, crianças, trazer isso daí para a gente também, que é bem voluntarioso para a gente. Todo o material utilizado nas aulas é resultado de doações. Para ampliar o projeto e atender novas instituições de caridade, o grupo precisa de ajuda. Camisas, coletes, alguma coisa assim. As aulas de canoa havaiana acontecem todos os sábados de manhã na ponta da praia, em frente ao Aquário Municipal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho